E aí galera, tudo certo? Estamos aqui em mais um vídeo de Minecraft E olha só, estou em um ambiente totalmente diferente Eu passei minerando em off, e olha só Eu fiz essa fornalha para... Passar aqui uns erros, mesa de trabalho e baluzinho Tem mais itens aqui que eu não consigo pegar ainda Eu marquei aqui, a gente tem aqui o Waste Milimetric Que é o mole que a gente consegue marcar as coordenadas Eu marquei aqui, vamos lá, para a gente voltar E lá está em drama Para essa mina Só deixa eu mostrar uma coisinha Olha, ganhei um capacete E aqui nós temos um modo de... Que é chamado Smart Mooking Olha que legal isso, posso agachar e ficar em um bloco Isso é muito legal Esse modo do cachorro, no episódio anterior Eu falei do que ele chamava Dog Styles Mas não é Dog Styles, é Dog Talents Olha essa parte aqui, eu ainda não explorei, tá vendo? Tem um Creeper ali, tem um Slime aqui, eu acho que tem um Spawn Slime Isso é bom Alei também, ó Opa, eu agachei aqui Olha essa... Olha isso aqui lá que bonito, ó Um Cristal do Dog Craft Espera em casa, estou ali em cima É por aqui, ó Aí outro problema é o... Olha aí a barrinha do fogo, eu estou com muita fome aqui Tem que... Opa, perdendo tanto Estamos chegando, estamos chegando E... E... Deixa eu ver se o período vai... Tá debinho Ó, daqui a pouco eu vou que a gente sai Só vou postar uma... Tem que fazer isso aqui, ó Vou jogar essa... Essa tocha pra mim Mas no caso eu nem bolo aqui não Vou colocar pra mim Nossa, começou a chover E pressa Olha só esses... Esses Beaders aqui Arthels Crystal Fryer Crystal Earthen Crystal São todos do Top Craft A gente vai usar eles bastante Isso é bem legal Quer dizer Esse mod é bem legal Eu peguei mármore também Pra gente Fazer pedras diferenciadas Para a construção Esse aqui É um certefato raro do Top Craft também Só que vocês vão Daí a gente aprender É que tem um pouco de carbono Vou guardar Pedra também Nossa, tem um monte Eu acho que tá bom Ah, só uma coisinha É... Eu vou pegar oito tetos E deixar aqui não Boa na área Eu vou fazer duas picaitas de pedra É o que precisa, né? É o que precisa, né? Eu acho que... Opa, isso fica devagarinho Perto Deixa eu colocar mal Eu acho que não Mas não nascem a mão Eu acho que não Começo dessa corrida Eu acho que eu vou matar essa galinha Eu acho que eu vou matar essa galinha Obrigado Parou a chuva Que bom, né? Que bom, né? Que bom, né? Desse zumbi Vou colocar ela pra não ir Cadê um creeper Pegar jeito de surpresa E olha isso, ó Esse zumbi durou Como não serve Então, o craft Eu sou o Misp Não vou fazer nada com ele ainda Senão ele vai atrapalhando Como acontece? Ai, um vip 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 Isso Tá bom Ai, 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 ai Ele tá batendo aqui Ai, eu tô muito fome E agora, quebra do lado A minha carne pode exulta se não morre Carbenada Estupendo Agora a gente volta aqui Fervo, certo? Tá? Podemos, é... Passar aqui o... O nosso trem e já vamos iniciar com alguns motes, ah tá em português, gerador, esse velho, essa foi legal, mas vamos começar com o Mr.Craft, e agora eu vou abrir essa arma com o charge sobre esse motos, vamos apertar o ele pra iniciar ele, vamos comer o foguinho, assim, desse aqui e segue reto, reto não né, tem que fazer uma curva aqui da esquerda, aqui sim, segue reto, eu consigo mandar todas as pedras de uma vez, que bom, e será que vai todo item? Ah, droga, não vai, depois a gente volta aqui, deixa os carvão e pó, na verdade eu vou pegar o carvão que é mais importante, vou deixar o arco, esse arco não é uma flecha, tipo, o flecha é o sweet power aí, pra pegar armas depois, e olha só, é, tem mais lidarmos ali, vamos usar o arco, não, meu deus, eu vim no par da guitarra, será que ele tá aqui em baixo? Nossa, espero que não, hein, vou subir e me ataca pra pra trás, vou fazer mais uma D aqui, vou fazer mais uma U aqui, legal, guardamos o e menor de cobre, se a gente apertar o minério, a gente consegue ver no que ele é transformado, tá, eu vou colocar no a fornado esse aqui, vamos lá, os outros minérios eu, eu não vou queimar ainda, porque a gente pode criar uma máquina, que chama coverizador, e ele transforma um minério em dois pozinhos de minério, aí a gente esquenta esse pozinho, aí sim, a gente vai fazer mais minério, tá liguinho ainda? Cadê dia já não, tá de noite, e olha só, saiu em um curto de silva, e meu objetivo também é fazer uma casa, então, vamos sair aqui, vamos explorar, tá, ainda tá ficando vivinho, só, nossa, esse idioma aqui que a gente pegou, tem muitas armas, vou tapar aqui, pra não ter nem uma surpresa de um Creeper Andressa, tem que ver essa, quero só pegar, vamos, vamos, vamos dar uma explorada aqui na hora, aqui do lado, olha só, temos um villager, a gente pode aproveitar, mas tá ganhando um xpzinho, e smartphone é muito bom pra escala montar isso, logo logo eu mostro pra vocês, mas a gente tem que ter um pequeno Virgulinho, ó, e... E olha só galera, Smartmovie também tem uma animação do nada, eu sei que, no Minecraft atual, eu acho que um 19.2, ou umas versões anteriores, já tem animação do nada, mas aqui a gente tem animação pelo Smartmovie, mas só que legal, é um peixe, cara, incrível peixe mais peixes tá olha só esse ambiente aqui é um prefeito em acho que eu vou subir a minha casa aqui uma vaca aqui e vamos explorar aqui né da manada olha só tem um creeper ali cavada do macritos eu acho que é assim que falo da memória oh creepers olha tá escrito aqui a gente não explode ah droga acho que é muito diferente essa marinha é muito bonita pra fazer uma casa é uma cobra eita não meu deus essa vida deve ter bastante minera aqui tô vendo um ali um cat um esquerdo cara mas aqui ó sensacional só quero dar mais uma escolada pra vocês olha só isso aqui é uma karma e assim o que tem aqui e opa e 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 dentro desse bloquinho aqui é isso valeu falou e fui